No último adeus ao carnavalesco Joãozinho Trinta, as homenagens dos artistas ao ilustre maranhense, considerado um gênio que mudou o jeito de fazer carnaval no Brasil. Ele vai ser sempre lembrado como uma referência no carnaval brasileiro, e para nós como um exemplo maranhense, a sua irreverência, ele realmente é uma pessoa que revolucionou o carnaval brasileiro. Entre os familiares, a irmã Aldenura Trinta chegou de cadeira de rodas. O secretário de Cultura, Luiz Henrique Bucão, relembrou a pessoa do carnavalesco, alguém que será lembrado pela eterna alegria de viver. Ele sempre foi o homem do agito, porque quem é um homem alegre em todo o tempo é o homem do agito. E João sempre foi isso. Lá na sua lápide nós escrevemos, saudades Joãozinho Trinta, o gênio da alegria. João Clemente Jorge Trinta tinha 78 anos. O corpo estava sendo velado no Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Na despedida, as palavras do pastor Antônio Júnior, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Coroas de flores foram enviadas ao Maranhão pela presidente Dilma Rousseff, pelo ex-presidente Lula e pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Do Rio de Janeiro vieram Neguinho da Beija-Flor, a sambista Pinar e o casal de mestres Sala e Porta Bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso. Eles estenderam a bandeira azul e branca sobre o caixão de Joãozinho e cantaram o samba feito especialmente para homenagear São Luís e o desfile da Beija-Flor em 2012. O carnaval é de seu principal representante. Hoje nós temos a felicidade de ter o maior espetáculo audiovisual do planeta e agradeço a esse grande gênio que está indo embora aqui. Ele foi nosso criador, meu e do Neguinho, são as duas pessoas que realmente estamos vivos aqui, que foi nosso criador. Hoje tudo que nós temos agradecemos a ele e foi uma grande figura. O carnaval realmente está, não só a cidade de São Luís do Maranhão, mas o Brasil está num luto profundo por essa pessoa que era maravilhosa, que criou tudo isso aí, esse grande espetáculo que existe hoje. Agradecemos ao Joãozinho 30. Nós já bolamos até a nova coreografia em homenagem a ele. O que é que é uma coisa diferente? Ela seria um momento de alegria, agora será um momento de reverência e de gratidão. Então hoje mesmo nós alteramos a coreografia e será uma grande homenagem e muito respeitosa, por sinal, ao mestre, ao gênio, que será cantado na Marquês de Sapucaí, não só pela Beixar Flor, mas por todo o Brasil e por todo o mundo, né? Porque o carnaval hoje é o maior espetáculo a céu aberto do planeta. Joãozinho 30, onde você estiver, com certeza, é nos braços de Deus, alegrando os céus. Obrigada por tudo, em nome de todo o carnaval, em nome de todo o povo brasileiro. É, nosso muito obrigado e nossa saudade, mas ela será passageira, porque todos nós um dia iremos cantar juntos, perto de Deus. Muita luz para você, muito obrigada por tudo. A governadora Rosiana Sarney também foi ao velório e lembrou o jeito simples de ser e viver de Joãozinho 30. Nós perdemos Joãozinho, esse homem fantástico, um bom amigo e um artista genial. E eu acho que o Joãozinho, ele buscava também sua inspiração muito aqui no Maranhão, e principalmente nas pessoas mais simples, nas nossas brincadeiras, os bordados, quer dizer, ele apreciava o belo. E ele sempre foi uma pessoa perfeccionista e que tinha uma genialidade que ninguém duvida, né? Então o Maranhão se orgulha muito dele. E eu aqui presto essa homenagem, em nome de todo o povo do Maranhão, ao grande homem Joãozinho 30. E eu aqui presto essa homenagem, em nome de todo o povo do Maranhão,